Música Olá, boa tarde. Começa agora mais um Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. O presidente Michel Temer inaugura amanhã as etapas 1 e 2 do projeto público de irrigação Baixio de Irecê na Bahia. Essas duas primeiras etapas, que contam com 42 quilômetros de canal e 16.500 hectares irrigáveis, vão trazer desenvolvimento para a região. Em entrevista a uma rádio da Bahia, o presidente Michel Temer falou sobre o projeto. A expectativa com essa inauguração que nós fazemos amanhã, que já pega 16.500 hectares irrigáveis, a expectativa é de que o projeto beneficie 250 mil pessoas e gere, na verdade, 60 mil empregos diretos e quase 120 mil empregos indiretos. Acho que é uma grande obra, nós botamos muito dinheiro aí e graças a Deus está dando certo. Combinar a produção de alimentos com o uso racional da água é um dos desafios de países como o Brasil, onde a agropecuária ocupa posição de destaque na economia. Essa é a proposta do Biomas, projeto desenvolvido pela Embrapa, com a recuperação de áreas degradadas e replantio de árvores nativas em propriedades rurais de todo o país. Agricultura sustentável é um dos temas em debate no 8º Fórum Mundial da Água. Fazer florescer espécies nativas do cerrado ao lado da plantação de milho e eucaliptos, onde antes era soja. Desde que a fazenda Entre Irmãos foi escolhida por pesquisadores da Embrapa para participar do projeto Biomas, a paisagem do local, que fica a 64 quilômetros de Brasília, está mudando. Com a reintrodução de árvores em áreas desmatadas, a Embrapa quer mostrar como é possível integrar produção agrícola e preservação do meio ambiente. Restaurar ou fazer um processo de restauração em que nós consorciemos espécies com potencial produtivo é um caminho adequado. O grande problema que a gente tem a enfrentar é como fazer isso. E aí a gente começa a pensar, bom, qual é a espécie que eu devo plantar, qual é o modelo de plantio mais adequado. No cerrado, o reflorestamento pode trazer benefícios como o controle da erosão, a melhoria da capacidade de infiltração da água no solo e até redução de gastos com adubação em algumas culturas. Desde 2010, o projeto Biomas faz experimentos com árvores em propriedades rurais de todo o país. O projeto é uma parceria da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA e a Embrapa. Conta com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, envolve o trabalho de quase 400 pesquisadores que atuam com esses experimentos nos seis biomas brasileiros, Pampa, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Amazônia e Caatinga. Adriano conta que na fazenda Entre Rios foram plantadas cerca de 10 mil mudas e uma tonelada de sementes. Ele cedeu 20 hectares da fazenda para o projeto há cinco anos. Um dos subprojetos da fazenda é o controle da qualidade de água, para que possa ser feito um mapa mesmo completo, um mapa econômico, que é o que a gente espera que saia daqui, um mapa econômico com o produtor, que ele vai dizer, eu tenho uma fazenda tal, com tal tipo de solo, em tal clima, e a Embrapa consegue formular um modelo mais viável dele implementar e como ele implementar isso. Pesquisas como as da Embrapa e novas tecnologias têm ajudado o produtor a crescer de forma sustentável. Um sistema de irrigação como este, por pivô central, permite uma maior economia de água, graças à precisão. Alguns funcionam até guiados por aplicativo. Com o celular, o produtor pode controlar o volume de água utilizado na plantação. O produtor rural, ele se obriga a mudar de mentalidade, porque se ele não fizer, o consumidor no futuro não vai adquirir seus produtos. Os órgãos fiscalizatórios estão aí e eles vão autuar os produtores que cometerem, por exemplo, crimes ambientais ou uso inadequado de recursos hídricos, digamos assim. Hoje existem programas que fazem que o produtor use a água só nessas fases mais corretas e aí ele economiza água e energia ao mesmo tempo. Segundo a Agência Nacional de Águas, a irrigação é a maior usuária de água no Brasil. Além disso, a agricultura tem sido apontada como consumidora de mais de 70% das reservas globais de água doce. A CNA levou essa discussão ao Fórum Mundial da Água. Além de uma consciência que o produtor tem de questão ambiental, tem a questão financeira. Quanto mais água ele botar, mais custo vai ter e não necessariamente vai ter uma maior produção. Sem água não tem agricultura, não tem pecuária, não tem vida na cidade. Então, o agricultor que achar que cresce sem água, ele cresce às vezes um ano, dois anos, depois ele para, porque seca. E quando seca, acaba todo o projeto. Estados Unidos suspendem a imposição de tarifa de aço ao Brasil. Mais informações com a nossa correspondente em Washington, Paola De Horte. O representante de comércio dos Estados Unidos acabou de anunciar aqui, direto do Comitê de Finanças do Senado norte-americano, que o país vai suspender a imposição de tarifas sobre o aço e o alumínio vindos do Brasil. As tarifas de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio haviam sido anunciadas pelo governo do país no início do mês. Mas o presidente Donald Trump já havia dito que poderia negociar isenções com países aliados. O representante também anunciou hoje que União Europeia, Austrália, Argentina e Coreia do Sul também terão a aplicação das tarifas suspensas. Além de Canadá e México, parceiros dos Estados Unidos no Tratado de Livre Comércio da América do Norte, cuja isenção já havia sido anunciada no último dia 8. Para os outros países, as tarifas começam a valer a partir de amanhã. De Washington, nos Estados Unidos, Paola De Horte. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.